Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é um bate-papo com vocês Porque eu tive uma ideia bem legal Que eu acho que vai ser legal, né? Todo mundo vai poder participar de um próximo vídeo Ou se não for um próximo vídeo, de um vídeo aqui do canal Qual que foi a minha ideia? Cara, eu tava vendo no YouTube Alguns canais fazendo, é assim Mandando as manobras da galera Do Insta, dos inscritos Tá ligado? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês Três obstáculos aqui da pista E vocês podem mandar as manobras de vocês Em algum obstáculo parecido ou igual Às vezes na sua pista não tem o mesmo obstáculo Então você pode mandar num obstáculo parecido ou igual E subir ela no Instagram Você vai subir essa manobra no Instagram E aí eu vou assistir sua manobra Vou baixar ela E vou vir aqui E tentar fazer a sua manobra Então basicamente é Tentando fazer a manobra de vocês Fechou? Então olha só O primeiro obstáculo que eu tenho aqui E que vocês podem fazer Aqui é um caixotinho curvo Mas ele é um caixote de coping Então tipo assim Vocês Tem o caixote aí de vocês É reto, não é curvo Vocês podem mandar a manobra de vocês Olha só Olha só Caixotinho curvo Com coping Certo? Aí esse é o caixotinho curvo com coping Então essa é a primeira opção Que você tem De mandar pra mim Manobras Beleza? A segunda opção É o quarter O bom e velho quarter O bom e velho quarter Certo? Aí então você tem Caixote com coping E tem o quarter Você vai Subir A sua manobra no Instagram E vai colocar Uma hashtag específica E marcar Eu e a goal roller Beleza? Então vamos lá Pro terceiro pico Que pode ser feito Aqui ó Vou mostrar pra vocês O terceiro pico Pode ser Um corrimão Um corrimão Corrimão O terceiro pico Pode ser um corrimão Ih cara Eu falei três picos Mas eu lembrei de uma parada Que muita pista tem Uma quininha reta Uma quininha básica Olha só O Alisson tá até Se aquecendo aqui Ó E aí O ali Uma quininha Certo? Então Vamos lá Você tem Uma quina Um quarter Um caninho E um caixote De coping Beleza? Você tem quatro lugares Pra mandar as suas manobras E subir no Instagram Aí eu vou no Instagram De vocês Ver a manobra Como eu falei pra vocês E vou tentar Repetir a manobra De vocês Aqui Num desses quatro obstáculos Então o que você tem que fazer? Você tem que subir a manobra E marcar Arroba Felipe Zamba Arroba Go Roller E a hashtag Zamba Então manda Hashtag Zamba Então manda Como tá escrito aí embaixo Então Arroba Go Roller Arroba Felipe Zamba E hashtag Zamba Então manda Fechou? Eu espero Que vocês façam Umas manobras bem legais É Pra gente se divertir E todo mundo É Participar desse vídeo Claro que eu não vou É Fazer todas sozinho Ó O Alisson vai me ajudar Vai ter umas que você vai fazer Né Alisson? Fala galera Vou tentar aí Vamos tentar matar Todas as tricks da galera A ideia que o Zamba deu aí É bem legal Além de motivar a galera A mandar manobras diferentes Vai nos inspirar A tentar Aquilo que a gente não tá acostumado A sair da zona de conforto Irado Então é isso E lembrando Que podem mandar manobra Cara É Se eu tiver que fazer Um Dois Três Quatro vídeos Pra tentar É Mandar todas as manobras Que tão ali no Instagram Eu vou gravar Beleza Então é isso É Hoje é sexta-feira Vocês tão assistindo esse vídeo Sexta-feira aqui no canal É Você tem até segunda-feira agora A data tá aqui ó Essa é a data Que é Não sei se segunda-feira é dia 5 Ou dia 6 É Tô sem o calendário agora Mas a data tá até aqui ó Você tem até segunda-feira É Segunda-feira meia-noite Subir no Instagram Por que que eu tô dizendo isso? Porque na terça-feira de manhã É Eu vou vir patinar aqui na pista E aí eu vou tentar gravar as manobras de vocês Mande A sua manobra Esse final de semana tá aí Se divirta Suba a manobra E é nóis E ah Lembrando uma coisa Tem pessoas que participam Dessas paradas comigo Só que Não me seguem no Instagram E não é o problema não me seguir no Instagram O problema é que o Instagram da pessoa é privado E aí eu não consigo acessar o arquivo Então Você não precisa me seguir no Instagram Você segue se você quiser Mas Naqueles dias Pra eu ver tua manobra e baixar É Tira ele de privado Coloca aí o seu Instagram público Beleza? E é isso Não deixe de usar o seu cupom Zamba De 5% Na goroller.com.br Pode chamar a gente no WhatsApp O Alisson Eu Diego E o Bruno Beleza? E eu aguardo vocês Até E eu aguardo vocês